Ai 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 Ooooooo O que eu amo? Duvido Samba de Pereira O meu nome é Samba de Pereira Oliveira Vivo de Batuque da esquina da favela Eu amo essa música Parece que você nunca me ouviu Parece que você nunca me olhou Mas eu sou residente no Brasil O povo esquecerá sua dor Parece que você nunca me ouviu Parece que você nunca me olhou Mas eu sou residente no Brasil O povo esquecerá sua dor Bate pandeiro Na batida do samba Na palma da mãe Bate pandeiro Preto e branco No mar do atalho Parece que você nunca me ouviu Parece que você nunca me olhou Mas eu sou residente no Brasil O povo esquecerá sua dor Parece que você nunca me ouviu Parece que você nunca me ouviu Mas eu sou residente no Brasil O povo esquecerá sua dor Lê lá lá 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 Ai, 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 ai Ai, 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 ai Oh, 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 oh Lê lá lá